Tum 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 Ai que vontade de estudar Já passou Ai que vontade de dormir Ainda não passou Licença Oi Pra você que me conhece Eu sou a Mafaela E esse é o meu irmão Inês É o meu irmão Ai meu filho amassou meu pé Não sinto mais ele Tadinho do meu pé Também né Olha só Hoje a gente vai fazer O que é isso? É minha minha tiara A gente vai fazer Chá de pêssego Feteira Vai ficar fedendo Olha eu não sei o que aconteceu Na cafeteira A gente vai fazer O que você vai fazer? Uma lava né É verdade E vou... Coloca o meu short Tu vai cair Tu vai voar Deixa eu arrumar minhas coisas aqui Porque... Deixa eu estudar Ó vou estudar Já passou a vontade né Inês? Olha que a minha vontade agora é de comer Lasanha Olha que a minha Olha que a minha Olha que a minha Galera vamos lá comprar Pão de queijo pro nosso lanche da tarde E a gente vai fazer Olha só chegou a encomenda que eu peço Pera aí Vinícius Chegou ó Chegou 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 Porque não vai barato Então a gente vai experimentar isso aqui ó A minha não cabe aqui também Eu acho que é impedido o gelo Olha o tamanho do gelo que tem aqui Olha o tamanho do gelo Olha o tamanho do gelo Tá mas olha o tamanho do gelo Então a gente vai fazer Pera aí Aqui ó A vermelha não É a água A gente vai fazer esse chá de pêssego Pra ver se é bicho É bicho É bicho É bicho Então a gente precisa da cafeteira Cuidado com meu bebezinho na cafeteira Acho que o seu bebê era a Poli Mas é meu bebê é a Poli também Eu tenho vários bebês Minha coleção de ele Vamos lá encher de água Pera aí que o mamão só é difícil Ai mãe a minha blusa eu tô Você quer pegar o fundo? Pode ser Pera aí que a gente não tem fervida aqui dentro Você sempre tem Então agora Vou pôr esse copo de água e depois nós vamos filmar Que merda hein? Agora depois nós filmamos quando a gente vai fazer no chá Então vamos começar a fazer o chá Olha que bonitinho que é a cápsula gente Ela é marronzinha descrito Nesse a... Não sei o que que Tá parecendo aquelas folhas de... É... Maconha Maconha Mas ok Tem que pôr no máximo Tem que pôr no lado gelado Tem que pôr no máximo Tem que pôr no lado gelado Tem que pôr a carne Vamos pôr aqui Pera aí Ai o gelo tá gelado Como isso é possível? Hein? O gelo tá gelado Como isso é possível? Não sei A gente esqueceu aqui mesmo Ó Agora tá aqui Vamos pôr aqui no máximo E no gelado Tá no máximo E põe pro gelado Vamos ver como é que o trem vai sair Uou Olha que da hora Não tá parecendo chá não Tá vendo? Será que tem pôr açúcar? Ou já vem a produção? Não vai Vixe vem muito Tem que misturar Tem que misturar Tem que misturar Porque olha o fundo Olha o fundo Segura aí Ui bicho tá dando Nossa olha o cheiro de pêssego Muito gostoso Eu sei que os ingredientes Vai parar mais não? Nossa Tá preu Caralho o maluco é brabo Olha o tanto que dá Que demais O cheiro tá bom O cheiro tá bom Tem que misturar Vamos fazer o outro Pra experimentar O chá preto solúvel Por isso tá preto aqui Tem chá preto solúvel Agora vamos jogar essa parte O cheiro é bom? É muito bom o cheiro Tem muito cheiro de pêssego Olha Agora pega outra caça aí pra mim Pode conter trigo e leite Me dá aí Alerjo Agora eu acho que Eu tenho tolerância Pega uma colher pra misturar E aí vai E aí vai Aqui A gente vai soltando o diabo A gente vai soltando o diabo A gente vai soltando o diabo Vai fazer o próximo Não Enquanto faz aí Vamos abrindo aqui ó O pão de queijo que a gente encontrou Tem que pôr no próprio Que bonito Eles vão Para ir Lu fondos Ei Mano para 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 isso Fale Propaganda Viu o outro copo? Não ia dar Propaganda totalmente enganosa Olha O que? Ah é, tá assim, fica assim Não é tão enganosa não Peraí, licença Que o trem tá pingando Não é tão enganosa, Pela, a gente tá clarinha Peraí, vamos filmar ela experimentando Deixa eu dar um pau Agora a gente vai experimentar A gente já deu um bolinho já, porque olha aqui Mas é muito bom Tem muito gosto de pêssego, é bom? Agora eu vou Eu já experimentei, né, mas É bom Eu pus açúcar, Pela, não põe não Pela não serve de base Para trilhar açúcar, não E o pão de queijo que eu já comi também E agora a gente vai comer aqui Oi, o que a gente ia fazer com esse balão agora? A gente tá aqui no dia seguinte já E era pra gente ter arrumado a janta Pra ter que complementar o vídeo e tal Mas eu esqueci de novo Olha, vamos assustar A gente tem que trollar ela uma vez Porque eu tô filmando tudo Vai explodir, vai estourar, vai estourar Não, 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 não Não, mas desse jeito Você vai retardar? Tem que amarrar Mas isso aqui não vai nem furar Olha aqui, o trem que ele quer furar Nem ponta não tem O trem é quadrado Não, mas nós temos que preparar Deixa eu, peraí Vamos preparar aqui as coisas Ó, a gente vai lá Sentar e posicionar Tomar um palco E ver se alguém vai dar Só lá surpreender É, vai ser Boiça! 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 Ele não tem o que fazer! Meninos! Ih, tá chovendo! Boiça, sai da chuva! Vem cá! Gente, menininho, já tá preso! Eu vou te pegar! Então, galera, esse foi... Peraí, peraí! Só um minuto, gente! Espero que vocês tenham gostado! Já deixe seu like e se inscreva aqui no canal! Ah, a gente tá finalizando em outro dia porque a gente esqueceu de finalizar! Então, desse chat... E a gente vai começar outro vídeo amanhã em que a gente vai mostrar uma pessoa nova... Eu não tinha bocadeira, gente! Uma pessoa nova aqui no canal! Ela tá ali, mas a gente vai mostrar só no próximo vídeo! Mas ela já apareceu no... Hã? Ela apareceu no final do vídeo lá! Tá, mas esse vídeo não vai ser postado aí! E siga a gente nas redes sociais! Até mais aí aqui na tela! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!